E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Tô fazendo mais um vídeo hoje, a minha ideia foi de supetão aqui. Eu ia só fazer um vídeo rápido, via Instagram com o fechamento aqui dos dois bots que eu deixei trabalhando, tá? Mas eu tenho uma informação, uma atualização, principalmente pra galera que tá no Trader Consistente e eu já queria passar em formato de vídeo, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu já ganhei 2.47 dólares no Sniper, tá? Eu só não vou dar play nele de novo, galera, porque ele tá com 6 contadores de tique, né? E eu vou colocar um outro bot pra trabalhar. Quando o Sniper pega um loss, ele pode demorar um pouco pra recuperar, porque são poucas entradas que ele faz quando o contador tá mais alto. Então eu tenho 22 números de execução, né? São 22 contratos e ele tá funcionando desde meio-dia e 20, né? Ele tem aí 19 ganhos e 3 perdas, tem uma ótima taxa aí de win e loss, só que ele demora mais pra fazer as entradas. Aí o que eu fiz? Eu dei já um stop nele, peguei o Guardian também e falei, ah, vou deixar o Guardian trabalhando também, que é aquele Differs que vai contar o loss virtual. Eu tô deixando ele aqui, acabei tendo a ideia tarde, já era quase 7 horas da noite, coloquei ele pra operar, tá repetindo aqui o dito 1 três vezes pra comprar um contrato, pegou três contratinhos ali e já peguei um lucrinho, beleza? É pra banca de alunos, é um lucro menor, apenas pra entrar na nossa contabilização lá daquela alavancagem de 1 a 3% ao dia. Agora, galera, eu vou pegar mais uma porcentagem baseada na minha banca de 209 dólares, deixa eu ver aqui. A minha banca de fevereiro aqui, ó, tá com 209 dólares, vou pegar um bot grátis, tá? Desses que eu libero na Trader Bots Club, vou fazer um novo day trade aqui pra pegar mais uma porcentagem pequena, tomar tudo e colocar como os ganhos de hoje, beleza? Aí depois eu falo da novidade da carteira de investimentos que eu coloquei aqui pra vocês fazerem o acompanhamento comigo, tá? Vou mostrar como que ficou, tá uma coisa bem simples, mas é interessante aí pra vocês começarem a acompanhar, tá? Então primeiro vamos pegar aqui o nosso lucro, vamos pegar um bot binary grátis aqui, vamos escolher qual vai ser o day trade de hoje com o qual robô grátis. A última vez eu fiz com o qual? Acho que foi o minotauro, né? Então deixa eu pegar aqui meu gerenciamento. A última vez que eu usei foi o Legolas, eu utilizei um bot grátis, foi o Legolas. Vamos ver qual que eu pego pra utilizar. Eu, galera, costumo usar mais os mesmos que eu já conheço, que é de tendência, né? Que eu acho mais confiável pra estar utilizando. Tem o Rambo, que eu já usei diversas vezes, a Viúva Negra. Tem o Dragon também, que eu já usei diversas vezes. O Hannibal é superior e inferior. Deixa eu dar só um rolezinho aqui. O Quimera é Dígitos. Tem o Predador também, que ele é de tendência. Faz tempo que eu não uso o Predador. Vamos usar o Predador? Aí eu venho aqui, tem um vídeo tutorial, tá? Sobre o bot Predador. Clica aqui pra utilizar o bot. Vamos ver aí se eu busco aí um lucrinho com ele. Lucro, pessoal, ele vai ser Heisenfall. Então, o lucro dele é baseado num contrato que traz em torno de 90%. Vou pra minha conta real aqui também, na TraderBotsClub. Aqui na TraderBotsClub, costuma estar em conta virtual, porque eu faço as demonstrações, né? Os vídeos. A minha conta real, ela está mesmo no curso Trader Consistente. Aqui a conta real e aqui a minha conta agora real, né? Eu acabei de mudar pra ela. O bot Binary Predador número 23. Vamos colocar pra cá. Ele está trabalhando nesse momento aqui com stake inicial 0.6. Ele trabalha aqui com sobe e desce. Vou colocar aqui 0.35, que eu quero primeiro ver o que ele vai fazer, tá? Stop loss. Vou colocar 200 dólares, mas eu vou dar o stop manual caso seja necessário, tá? A minha meta, eu já peguei 3 dólares lá. Se eu pegar 6 dólares hoje, galera, deixa eu ver pra quanto que vai de lucro a minha banca aqui, ó. Se eu pego 6 dólares hoje, opa, aqui não, é no dia 3. Depois vai entrar o método ABR nesses dias aqui, tá? Vai. Se eu pego 6 dólares, já pego 2,87%. Tá ótimo. 1 a 3% ao dia. Vocês viram o resultado mês passado. Mês passado eu peguei uma média de, vamos ver aqui, 2,34%. Eu dobrei aí e fiz 100% da minha banca. É o que eu quero que vocês façam também, com prudência, tá bom? Então vamos pegar aqui. Ele tem uma meta de 3 dólares, martingale level 1,75%. Provavelmente ele tá fazendo vezes 2,75% isso aqui. Vou colocar 0,35% primeiro, galera. Vamos fazer um martingale pra ver como é que tá. Se tá 1,75% aí ou se tá 2,75%. Vamos esperar ele fazer uma entradinha aí. Ele faz 20 segundos de contrato, tá? E tá 1,75%. Se tiver 1,75% mesmo, vamos ver aqui, ó. Colocar na calculadora de martingale. Se tiver 1,75% começando com 0,35%, a minha próxima entrada vai ser 0,61%, tá? Se tiver 2,75% somando uma unidade a mais, meu martingale vai ser 0,96%. Então vamos ficar esperto aqui pra primeira entradinha dele. Ele tem uma leitura mais complexa, né? Tá aqui a segunda parte dele, ó. A questão da inteligência. Na verdade, ele tem uma... Diversas... Olha isso aqui, ó. Ele tem diversos blocos aqui que ele tá fazendo essa leitura, tá? Então ele é bem mais complexo do que o normal, esse 23. Então vamos ver aí, pegar um lucrinho rápido. Talvez eu até aumente a minha stake aí, só pra pegar um lucro mais rápido. Acabou de fazer uma entrada. Se ele pegar loss, eu quero saber exatamente qual é o martingale, tá? Se for 1,75%, vai pra 0,61%. Se for 2,75%, vai pra 0,96%. Vamos esperar aí. Se ele pega já um loss, que eu quero que ele já faça um martingale. Vamos ver, pegou um loss. Agora vamos ver o martingale dele. Se vai pra 0,61% ou se vai pra 0,96%. Aí eu já adapto certinho lá o que eu quero, pra que fique equilibrada a minha banca, tá? Sempre de acordo com a sua banca, você vai fazer lá o equilíbrio, calculadora de martingale, esses bots grátis. É claro, quem tá no trader consistente, tá utilizando os bots premium, né? Tá utilizando sniper, tá utilizando guardian, tá utilizando dracos. Esses aqui, pra quem não tá no trader consistente, utiliza a calculadora de martingale e coloca de acordo com o seu stop loss, tá? 0,70%. Então ele tá fazendo aqui, ó. Ele tá fazendo esse fator de martingale. Tá fazendo a dobra básica, então, tá? Então ele tá fazendo vezes 2 aí. Vamos ver se ele já recupera. Vamos ver aí. Então eu já dar um stop nele aqui e colocar de acordo. Deixa eu ver. Vamos ver se ele já recupera aí. Beleza, recuperou. O que eu vou fazer aqui, galera? Tá fazendo a dobra básica aqui, ó. Vezes 2. Vezes 2. Se eu coloco aqui 1 dólar, eu vou até a minha sétima entrada, tá? Então eu vou colocar 1 dólar, pessoal, pra bater minha meta rapidinho aqui. Não quero ficar exposto muito tempo no mercado. Sete entradinhas. Beleza. Só mais 2, 3 wins aí, eu já bato a minha meta com ele aqui, beleza? Vamos aguardar aí. Eu só tô deixando ele rodando aqui. Deixa eu também dar um stop aqui no Guardian, tá? O Guardian eu coloquei tarde pra começar a rodar. Aí pegou só essas 3 entradinhas aqui. Já o Sniper tem 2.47 dólares, 19 wins e 3 loss. Trabalha também com tendência, tá? Aqui, galera, se você já é aluno do Tender Consistente, vá utilizar os bots premium, tá bom? Aqui eu coloquei esses bots grátis pra galera ir se adaptando, é? Tem robô grátis aqui que o pessoal tá vendendo por 300 reais. Então, você que não tá no Tender Consistente, você tem muito bot aqui que você pode tá comprando caro por aí, tá? Então, ó, fiquem de olho. Vamos ver, já pegou mais uma unha ali. Esse predador eu já utilizei mais vezes, tá? Não é na primeira nem a segunda vez. Já tive bons lucros com ele também, fazendo os day trades aqui do canal. Eu tenho 7 entradas de mercado com essa minha banca. Coloquei 1 dólar de stake já pra não ficar muito tempo exposto no mercado, tá? Pra ver se eu já bato essa minha meta rapidinho aí. É aquilo, galera. Eu uso ele, o Legolas, o Minotauro, Viúva Negra, o Jafar, o Rambo. Já utilizei esses todos aí. Tudo de tendência. De dígitos, pessoal, eu não sou muito chegado, tá? Aí, pegou mais uma unha ali. Já tô aí com quanto de lucro? 2,17. Mais uma unha e já bato 3 boletas ali. Ah, pessoal, pô, Cris, você pega pouquinho. Pessoal, isso aqui é um acompanhamento com alunos, tá? Aqui eu vou pegar sempre de 1 a 3% ao dia, porque eu quero que vocês tenham essa mesma disciplina aí. Vamos ver se já bate a meta? Bateu a meta. Opa, já entrou. Ou seja, pessoal, cuidado que não tá respeitando a meta, tá bom? Tá vendo? A minha meta tá com 3 dólares. Ele já bateu ali 3,12, mas não parou. Então, cuidado. Esses botes grátis aqui eu não fico mexendo na configuração, tá? Deu um caos e fica acima do 1,970, já dou stop. Deixa eu ver. Não, ficou abaixo. Tomei um loss. Vamos aguardar recuperar. Agora eu vou aguardar recuperar. Tem que ficar abaixo do 1,352. Aqui, tá vendo? Eu fico vendo aqui os últimos dígitos, tá vendo? Se pegar abaixo desse, eu já dou um stop, porque eu sei que eu vou pegar uma win. Vamos ver. Tem que ficar abaixo do 1,352. Se ficar acima, vai para o próximo martingueio. Vamos ver. Aí ficou acima. Aqui ficou 1,699. Tem que ficar esperto, porque não tá respeitando a meta, tá? Provavelmente também pode não estar respeitando o stop loss. Então, fiquem espertos aí para fazer o stop manual. Todos esses robôs aqui, galera, eu trabalharia de frente para o computador. Não ficaria deixando ele trabalhando sozinho, não. Ó, mais um loss, hein? Mais um loss. Eu tenho sete entradas aí. Tomei três loss. Posso tomar... Não posso tomar sete. Não posso tomar sete, não. Ele vai se distanciando aí da entrada inicial. Vai ficando pior para mim, que ele vai recuperando menos lucro, né? Ele vai recuperando o seu prejuízo, mas cada vez menos lucro nessa dobra básica. Vamos ver. Tem que ficar... Eita, galera. Mais um loss. Mais um loss aí. Ó o predador me passando a perna aí. Tava começando bem, pô. Vai começar a causar agora. Já errou quatro. Ele não pode errar sete. Sete. Errou sete, é loss. Errou sete, aí é loss. Tem mais três entradinhas aí para fazer. Quatro ganhos, seis perdas. Vamos esperar aí. Aí está esperando ali cinco segundos para estabilizar. Fez mais uma nova entrada. Agora tem que valorizar, ficar acima do 24.81. Vamos ver. Tem que recuperar aí, gente. Já fiz quatro erros. Bote grátis. Acontece mesmo. Eu não sei qual que é a leitura exata do bote aqui. Ele está... Olha, pegou. Pegou em. Pegou em. Beleza. Saí. Peguei aí. Quanto... Olha, galera do céu. Lucro de 18.30. Ele fez aqui o martingueio mais alto. Calma aí. Caramba, ele fez o martingueio bem mais alto aqui, gente. Ele está entrando depois... Calma aí. Martingueio level 175. Fator do martingueio. Ele faz o martingueio maior, gente, conforme vai passando os gales, tá? Cuidado com isso daí, ó. Um, dois. Aqui, ó. A partir do segundo... Ah, entendi. Quer ver, ó. Se eu começo com dois dólares, aqui ele está fazendo vezes 2.75 já. Quer ver, ó. Aqui se eu coloco dois. Se eu coloco dois, sete e cinco aqui, aí mistake vai para cinco e cinquenta. Tá vendo, ó. Cinco e vinte e cinco. Depois, catorze e quatro e quatro. Ele está quinze e treze. É, ele faz um martingueio bem diferente aí, tá, gente? Cuidado. Mas, querendo ou não, ó. Eu arrisquei legal. Arrisquei legal. Fui achando que ia fazer a dobra básica. Ele pegou 18,30 de lucro. Mas eu arrisquei. Já estava aqui, ó, com 39 dólares. Eu acho que ia chegar na minha sétima entrada, claro, porque eu estava com uma gordura, né? Se você ver aqui, ó. A minha sétima entrada, eu utilizaria, quer ver? Estava entrando com um dólar, colocando dois aqui. A minha sétima entrada ia a 127 dólares de exposição. Eu queria deixar uma gordura para mim, né? Mas não era intencional. Eu coloquei 127 aqui. Caso tomasse um osso, eu estou com uma banca de 209. Só que nessa minha... Nesse meu vacilo aqui, que deu por causa que o martingale é diferente, é todo diferentão aqui. Ele entrou com uma stake maior na quinta entrada e eu peguei 18,30 dólares, tá? Tá arriscado? Sim. Mas acabou dando certo, né, gente? Mas é aquilo. Esse é o problema do bot grátis. Às vezes aqui as configurações são complexas. Para quem é programador, pode entender com mais facilidade. Eu sou aquele programador intermediário. Consegui fazer lá os meus botes, tudo bonitinho, porque eu peguei do início. Esse daqui, ele é muito mais complexo, gente. Você viu? Tem muitos blocos aqui de configuração. Então, eu aqui, cuidado na hora de estar utilizando o predador, tá? Ele não vai seguir certinho esse fator de martingale. Mas, beleza, foi 18 dólares aqui. Esses 18 dólares, pessoal, que eu peguei só aqui no bot predador, gente, isso aqui já me dá uma folga bem tranquila para a minha porcentagem de 1 a 3% ao dia. Eu sempre falo, não precisa fazer day trade todo dia. O importante é que no final de um período aí do seu mês, você juntando aí, vendo a média dos seus ganhos, dê de 1 a 3% ao dia, tá? Deixa eu pegar a calculadora para ver quanto que deu a soma toda. 18,30 mais 0,27. Isso aqui eu coloquei tarde, foi só 7 horas aqui da noite, está com uma segurança bem grande. E aqui foi mais 2,47 com o Sniper. 2,47 com o Sniper. Opa, fiz alguma coisa errada aí. 2,47 mais 0,27 mais 18,30. 21,04 para a banca de alunos. Lembrando, pessoal, cuidado com o martingueio desse predador, tá? 21,04. Um belo de um lucro para a minha banca vai dar 10% aí, praticamente, no dia de hoje. Venho aqui, ó. Hoje é dia 3 de fevereiro. Então, esse aqui, ó, 21,04 mais 156,86. 156,86. 177,90. Coloco aqui 177,90. Aqui 177,90. Aqui é só para eu ter um controle, pessoal. Quanto que eu já alavanquei só com robôs da minha banca de 100 dólares que eu comecei no início de janeiro, tá? Aqui foi o quê? Bot Sniper, Bot Sniper, Guardian, Guardian e Predador, tá? Predador. Aí eu venho aqui em fevereiro e jogo 21,04. Aqui, ó, 21,04. Opa, 0,4. Beleza. Só hoje, galera, nesse day tradezinho aqui, ó, foi 10% da banca. Mas, grande parte foi com o bot grátis. Mas, não foi intencional. Sempre deixando claro, não foi intencional pegar esses 18 dólares com o Predador. Foi na sorte, foi na surpresa, porque a configuração dele, ela é mais complexa. Provavelmente, na aba 4, tá jogando lá uma forma diferente de fazer o martingale. Cuidado, tá bom? Ele pode parecer legal, mas pode surpreender. Aí, amanhã, eu vou fazer o fechamento dos resultados do método ABR. Aí, eu já completo o dia 2, 3 e 4 com os resultados, beleza? Tá bom, galera. Então, eu já fechei aqui. Deixa eu só passar o recadinho agora da carteira de investimentos pra galera do Trader Consistente, tá? Aqui, galera, eu deixei. Já tô atualizando já os conteúdos, tá? Vai entrar aulas de criptomoedas, vai entrar aulas de bolsa de valores. A alavancagem em grupo, eu já fechei, tá? Eu preferi colocar menos pessoas pra ver como que vai funcionar. Essa alavancagem em grupo, ela vai funcionar como? Ela vai começar sempre que eu começar uma nova banca. Ou seja, eu faço de 3 em 3 meses essas trocas, né? É janeiro, fevereiro, março. Aí, em abril, começa a nova banca por 3 meses. E também uma nova banca com novas pessoas. O importante aqui é a galera que não tá tendo a oportunidade de começar na plataforma do Método ABR, começar nessa banca coletiva pra conhecer o funcionamento, beleza? Então, aqui eu já fechei. Eu acho que eu já fechei com 12 pessoas mesmo pra ficar menos responsabilidade inicial pra eu conhecer como é que vai ficar isso daí. Mas eu já fechei esse grupo, beleza? Aqui, opções binárias. Aqui, carteira, pessoal. Acessar. Coloquei uma coisa bem simples, pessoal. Bem feinha mesmo. O que importa são as informações que você vai estar acompanhando aqui. Aqui, pessoal, o valor fracionado pelos ativos. No momento, são ações, fundos imobiliários e criptomoedas. Aí, conforme você vai descendo, tem o valor fracionado em ações que eu tenho nessa carteira pública. Aqui, você vai ver qual ação que eu tenho, quais cotas, qual o valor que eu tenho geral dela, qual a representação dela só em ações, qual o valor total dela dentro da minha carteira. Aqui também, fundos imobiliários, todos que eu tenho lá certinho. Então, estoque, pessoal, eu vou começar também a investir no exterior e vocês também vão ter esse acompanhamento dessas ações que eu vou colocar também, tá? Vai entrar aqui embaixo. Criptomoeda, pessoal, não tem como eu fracionar, porque eu tenho mais de 50. O meu portfólio é muito grande e a variação, a volatilidade, ela é imensa, tá? Não tem como eu ficar atualizando aqui. Toda vez eu faço o fechamento no final do mês e vou mudar aqui o valor de criptomoeda. Lembrando, pessoal, aqui é só para mostrar para vocês como que está ficando. Vai ter aula tudo certinho sobre bolsa. O importante aqui, galera, eu não estou... E aqui o histórico de proventos, que também vocês vão seguindo aí a evolução dos proventos que eu estou recebendo de fonte de renda da bolsa, desse meu rendimento passivo também, tá? O que eu falo aqui logo de início, gente? A minha intenção não é convencer ninguém que entrando para a bolsa de valores, fazendo esse tipo de investimento, você vai ficar rico, tá? Você não vai ficar rico de jeito nenhum investindo 200 reais por mês na bolsa de valor. Eu não vou te enganar falando isso. Eu quero que você inicie, tá? Porque quando você inicia, coloca lá valor em ação, coloca lá valor em fundo imobiliário, você vai destravar uma coisinha aqui que você vai parar de gastar com besteira, você vai buscar ter mais fontes de renda para você colocar mais investimento nos seus aportes. Vai mudar muita coisa no seu pessoal, no seu perfil e na sua postura, que eu sempre bato nisso, né? E a partir do momento que você vai, começa a colocar, começa a ver os rendimentos desses seus investimentos, você vai sim se coçar para começar a ganhar mais dinheiro. Você vai querer criar mais fontes de renda e é esse o meu objetivo, tá? E vai ter isso aqui. A carteira vai ter aula sobre cripto, vai ter aula sobre bolsa de valores, como eu faço as minhas coisinhas aqui. Espero que vocês gostem. No Instagram, as atualizações serão mais rápidas, tá? A questão de novos aportes, quanto que eu estou recebendo de rendimento em tal dia, qual foi a ação que pagou, qual foi o fundo imobiliário que fez o pagamento, que vai ficar mais rápido para não precisar ficar fazendo um vídeo a todo momento. Se bem que agora o YouTube também tem uns shorts, né? Toda vez que eu posto uns shorts lá no Insta, aí eu posto aqui no YouTube também, beleza? Então mesmo, a carteira já está aqui para vocês que são os alunos aí, ó. Está na tela inicial do Tender Consistente. Só clicar aqui, ó, acessar. Aí depois vai entrar a parte do Stalks também, que são os investimentos lá que eu vou fazer na Avenue, beleza? Então é isso, galera. Dei 3 de efetuado, 10% aí com esses 3 bots, sendo que 2 foi com intenção, né? Sabendo que eu estava já arriscando logo de início. Sniper, 19x13, ele sempre está pegando aí uma boa taxa legal. O Guardian eu demorei para colocar, para rodar. Coloquei, era já tarde, umas 6 horas aí, pegou 3 entradas. E esse filho da mãe aqui do Predador me deu uma surpresa aí, negativamente no início, mas depois me pegou 18 dólares aí na minha banca, beleza? Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Segue no Instagram, se inscreve aí, deixa aquele like, faz aquela trinca marota aí, se inscrever, like, ligar as notificações. E é isso aí, galera. Deixem suas dúvidas aí. Até mais. Tchau.